Música Satisfazer o teu desejo eu não posso Nosso passado não adianta reviver Por um capricho do cruel destino nosso O teu pedido eu não posso atender Embora digas que eu fui incompreensível Tudo que sinto eu preciso revelar Ressuscitar o sonho morto é impossível E encantar-se nunca mais em me voltar Música 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 Música